Meu nome é Nardino Júnior, sou aluno de saxofone do professor Sérgio Corbelag. Eu sou o Guilherme, sou aluno de sax do professor Sérgio. Nesse período de pandemia, nós estamos fazendo aulas online. Minha experiência com a aula online tem sido excelente. Eu gosto muito de música, igual as minhas mães, é por isso que eu decidi tocar piano. E as aulas online estão acontecendo certinho, a gente já conseguiu se adaptar, foi até rápido. E está praticamente como as aulas presenciais agora. A minha professora, a Tia Michelle, ela é muito legal. Eu aprendi várias coisas com ela. Assiduidade, pontualidade, eficiência da parte do professor tem contribuído para que as aulas atinjam seu objetivo. E tem sido muito produtivo. A Lore tem aprendido muito, né Lore? E tem sido da mesma forma, como se fosse dentro da escola, tem sido nas nossas casas, tem sido muito bom. E tem sido muito bom.